Quando está ficando nesse mesmo assunto, acho que entre nós essa discussão já está encerrada, que o capitalismo é um excelente sistema para criar prosperidade e tudo isso. Mas o que você vê de efeitos negativos, além desse que você acabou de falar, de efeitos negativos do capitalismo, principalmente de comportamento? Eu lia muitos anos atrás você dizendo que o capitalismo nos torna indiferentes às conquistas alheias. É isso mesmo que você vai ver mais de diferença de comportamento, psicológicas e tal? Eu acho que um dos, que a gente pode chamar em filosofia de dimensões negativas, no sentido dialético, aquele sentido de que você produz momentos positivos, propositivos, eles engendram contradições, essa é a dialética básica. E essas contradições, segundo o Hegel, vai resolver lá na frente, mas eu não acompanho esse raciocínio. Mas eu acho que existem sim dimensões contraditórias em todo o processo. Então, eu vejo uma delas, assim, que eu falava há pouco, assim, eu tenho a impressão que o século XXI vai ser um século da mentira total, da mentira profissional, sistematizada, que é um pouco o que a gente falava antes, né? No sentido de que você, um dos problemas de comportamento que eu tenho a impressão que a sociedade de mercado está produzindo, que já havia suspeitas no Adam Smith, no século XVIII, né? Qual é o impacto da riqueza das nações nos sentimentos morais, né? É uma questão que já estava presente lá no dos pais fundadores da sociedade de mercado. Então, eu acho que há essas transformações e que normalmente você não pode prestar atenção. Eu costumo dizer que empresário não pode ser pessimista. Jornalista pode ser, intelectual pode ser, psicanalista pode ser, professor pode ser, empresário não, só ele quebra, né? Imagina um empresário pessimista, você vai perder o emprego, ele tem que estar sempre voltado. É a inovação, é a novidade, o mundo está melhorando, vai dar certo. Então, essa estrutura me parece que tende a produzir muita mentira organizada. Do tipo, vai ser lindo, você vai conseguir, você vai viajar para o Taiti, você vai para Maldivas, você vai trabalhar em casa, vai ser maravilhoso. Então, eu acho que tem esse tipo de problema comportamental. Você pode ser feliz sozinha, isso tudo. Ah, isso também. A questão do individualismo, né? É porque existe uma coisa que eu já escrevi várias vezes na Folha, que é o tal que eu chamo de marketing de comportamento. que é justamente isso, você vende para a menina, por exemplo, que ela vai ser maravilhosa, linda, empoderada, poderosa e vai viver sozinha e não precisa de nada. Você vende para o cara, porque agora você está tendo que começar a vender para os caras isso, que ele também não precisa de mulher nenhuma, mulher é só rolo, é só dor de cabeça, que ele pode viver a base de sugar babies a vida inteira e que isso é suficiente, é maravilhoso. Então, tem um embrólio aí, por isso que eu resumi dizendo que o século XXI me parece que é o século da mentira e da psiquiatria, para você tomar remédio para lidar com as contradições e as mentiras. Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que hoje em dia o principal problema que eu olho para o capitalismo é nesse sentido de comportamento que você perguntou, gerando uma espécie de dissociação muito grave, né? E que as próprias universidades e escolas vão, por exemplo, as escolas hoje, elas têm que fidelizar os pais, principalmente quando você está falando de classe média para cima. E pai é o bicho que mais atrapalha a escola na vida, todo mundo que é professor sabe disso. Quando pai e mãe vão para a escola, se prepare, é encheção, é quase sempre encheção. Quando o pai e a mãe resolvem ir para dentro da escola e para a universidade, como eles vão hoje, é para criar problema. Você tem um aluno que tem alguma dificuldade, quando a mãe e o pai vêm, são piores. Grupo de mães na universidade, né? É, um horror, um horror. Mas as escolas e as universidades hoje, é uma coisa que começou a acontecer nos Estados Unidos, você tem que trazer os pais para dentro da escola, você tem que vender o peixe para eles, né? Porque eles pagam, quando você está falando de escola privada, né? De classe média para cima, eles pagam, então você tem que fidelizá-los. Só que como eu dizia no começo, eles têm poucos filhos, altos, variados graus de culpa, em relação ao fato de que filho é um passivo hoje. Filho não é um ativo, é um passivo. Você investe, 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 e depois que cresce, provavelmente não vai acontecer retorno. Não é previdência privada, né? É, não é. É um péssimo investimento. É, é, exatamente, é um péssimo investimento. E eles, os jovens, já estão percebendo isso. Eles percebem, eles não querem ter filho, querem ter pet, agora está na moda gato. Então, quando você pensa... O gato está na moda. Como eu falei no começo, a coisa de neolítico e tal, quando você pensa mesmo na Grécia, em Roma, pensando, sei lá, 3, 4 mil anos atrás, em que você enterrava os mortos dentro de casa, e você tinha que cultuá-los e dar comida, que nem se dá comida para o orixá hoje no Brasil. Você tinha que dar comida para o pai, para a mãe, senão eles viravam demônios. Então, você tinha que ter filho, porque se você não tivesse filho, só dando um exemplo do que é o filho como ativo, você tinha que ter filho, e muitos, porque muitos morriam, para garantir lá no final, quando você morresse, que ele ia cuidar da sua eternidade, porque eles acreditavam que o cara continuava vivendo ali no túmulo. Mas era baseado no medo, né? No medo. É, não, claro, mas assim, a questão é, será que existe? Essa é uma boa questão, Pauli, porque assim, eu acho que um dos problemas da modernização é a crença de que a gente vai inventar modos de sustentação que não sejam os que sempre existiram. E eu tenho dúvidas disso. Eu não sei que a gente vai criar modos de sustentação baseado numa confiança linda, num amor maravilhoso. Uma das melhores formas de sustentar modos de vida é no medo. Sempre foi. Agora não, você não precisa de filho para quase nada, né? E ele custa caro, atrapalha o Réveillon, a programação financeira a curto prazo, dá problema para a mulher, ela perde lugar de trabalho, a gente se sente culpada se priorizar a profissão em detrimento da criança. Aí esse pai, essa mãe vai para a escola. Ele vai atormentar a coordenadora, a professora, ele vai meter o bedelho no assunto que ele não entende, ele vai trazer as modinhas dele. Não, por que? Por que você estuda gregos? Que é um absurdo. Você tem que estudar aquele povo do interior da Austrália, que tem 10 pessoas, porque senão você não vai estar dando conta da totalidade, da diversidade antropológica. Aí as escolas correm para oferecer um monte de coisa e parece o supermercado, né? É, você tem que oferecer, né? Isso pode interferir. Exato. Fora, a escola particular se transformou na indústria da autoestima, ou seja, ela existe para gerar autoestima. E dentro disso, eu até acho que no futuro, breve, espero, a escola pública deve ter uma preocupação maior com a educação e pode ter até uma vantagem, vamos dizer, epistemológica sobre a escola particular que se transformou num local de minar pessoas e mimar crianças. Dentro desse mimo, eu queria voltar ao assunto que vocês falaram antes, que é o assunto em que essa ideia de ter um pet em casa ou poder, de alguma maneira, criar no ambiente da empresa o seu próprio jardim de infância, há um processo de infantilização que a geração millennial trouxe para o mercado e os millennials, eles aprenderam o mundo a partir dessa visão mimada e de autoestima, que hoje eles estão dispostos a mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto e, de certa maneira, levam essa visão para dentro da empresa, ou seja, eu, depois das cinco, eu tenho yoga, não posso fazer, perde um pouco do senso da obrigação de que, vamos dizer assim, a miséria nos espreita pela fresta da porta, como você mesmo fala, entendeu? Então, eu acho que há uma necessidade de um choque de realidade e essa ideia das empresas, se adaptar a eles ao invés deles se adaptarem à empresa é fruto de uma escola que se adaptou a eles, em vez de nós, na minha época, me adaptava à escola. A própria família se adaptou aos filhos, em vez dos filhos se adaptarem à família. É todo um processo que terminou, culminou na empresa, entendeu? Olha, você me lembra uma vez, alguns anos atrás, eu fui numa empresa que fazia produtos de luxo para casas e tal e, na época, uns três anos atrás, ele ainda se apresentava como gerente de recursos humanos. Se você falar isso, tem gente que chora. Não, eu não sou recurso humano, eu sou pessoa, né? Então, hoje você chama de gestão de pessoas. E aí, ele fez uma pergunta, tipo, descreveu esse cenário que você falou, gente que fala, não, hoje é meu direito de descanso mental, eu tenho que ir embora, fazer yoga, sei lá o quê, ou minha alimentação no horário, fazer uma experiência indiana no restaurante e tal, e começa às quatro e meia, e ele me perguntou o que eu achava, e eu falei para ele basicamente o seguinte, contrate gente que vem da escola pública. Bom, é isso. Né? É claro que você tem um problema de repertório, mas o que você falou é uma grande sacada, quer dizer, no pé, isso que você descreveu pela escola se transformar em uma instituição de autoestima, está descrito em literatura especializada, né? Sobre escola, sociologia, psicologia, houve uma ruptura na educação que alguns sociólogos situam entre as duas guerras e que piorou depois da segunda guerra na Europa e migrou para os Estados Unidos, que a ideia é que as gerações anteriores mataram muita gente, então não tem moral para ensinar ninguém. Outro dia estava, eu não lembro mais em que lugar, mas alguém falou assim, mas como que a gente vai responder para os mais jovens sendo que a gente construiu um mundo horroroso? Eu falei, mas que mundo horroroso você está falando? É um mundo que se vive mais, que você tem mais gente usufruindo de coisas que quer, é um mundo que você pode circular mais, é um mundo que você tem mais mulheres trabalhando, onde está esse mundo horroroso? O mundo sempre foi horroroso, é aí que está. E ele não vai deixar de ser, do meu ponto de vista, ele vai sempre ter pepido. Você resolve um problema, estoura outro. Mas tem essa ideia assim de que a nossa geração fez o mundo mal, era todo mundo cheio de preconceito, cruel. E isso vai impregnando os próprios jovens, que muitos pais jovens pensam assim. Então eles pisam em ovos para falar com o filho único que tem. Então eles perguntam tanto para a criança de três anos qual o sabor de sorvete que ela quer, que a criança já não sabe nem dizer o que ela quer. Porque é tanta opção de sorvete e pergunta milhares de coisas. Então eu tenho a impressão que talvez o que nos leva a um problema estrutural, do tipo que o Narlok perguntava, que é assim, será interessante se em algum momento a escola pública, onde você tem níveis sociais mais vulneráveis, mais pobres, começar a dar melhor resultado porque não foi estragado pela riqueza. Isso mesmo. Certo? Essa é uma contradição típica do que eu falava antes. Você, de repente, é possível acontecer isso. Eu acho que já acontece em algum nível. Jovens que vêm de classes sociais, apesar de que os milênios são aspiracionais para eles, eles querem ser iguais a eles. Mas jovens que vêm desse universo, eu vou contar uma história para vocês. Um dia eu escrevi uma dessas colunas que eu não lembro... Ah, já lembro. Foi uma coluna em que eu fazia uma espécie de sociologia selvagem do metrô paulista. Eu brincava com as linhas, tem alguns anos isso, 2018, 17. 18, porque estava em cima da eleição que elegeu o Bolsonaro, por causa do debate em que eu estava. E aí eu escrevi uma coluna que eu dizia assim, não espere nada da linha verde. A linha verde só vem horta orgânica, pet, aula de yoga. Se alguma coisa tem que acontecer, vem da linha azul ou vermelha. Porque da linha verde não vai sair nada. O título... Diga, Danilo. Pode continuar. Não, não. E naquele dia dessa coluna, numa segunda-feira, eu fui para um debate. E nesse debate aconteceu o debate e tal, numa livraria, que eu não lembro o tema do debate, mas estava bem em cima porque saiu pergunta sobre o Bolsonaro. No final do debate, três meninas e um cara se aproximaram de mim, claramente. Não daquele ambiente, era num shopping chique, uma livraria chique, num tempo que ainda tinha livraria chique em shopping chique. E aí eles se aproximaram de mim e a menina fez assim no peito e falou assim, nós somos da linha azul. Você é passageiro frequente do metrô? Já andei muito de metrô, hoje não. Hoje ando raramente de metrô. Mas andei muito da linha azul, da linha verde... Agora, você só pegando... Você falou muito de ensino público, educação. Você já defendeu, inclusive acho que aqui na Jovem Pan, a extinção completa do Ministério da Educação, que esse seria uma das primeiras diretrizes aí da educação brasileira. Por quê? Olha, primeiro por uma ideia, digamos assim, uma visão de mundo em que eu acho que a centralização de um monte de coisas atrapalha um monte de coisas, né? Por essa visão um pouco geral e de que agora descendo um pouco para a terra, primeiro pela experiência de chão de sala de aula, né? O MEC mais atrapalha do que ajuda. É burocrático... Sempre foi assim ou está piorando? Pelo menos a minha experiência está piorando. Tá. Tá? Mas isso mais no ambiente de graduação, universidade... Não, começou pela pós, pelo mestrado e doutorado e agora está baixando na graduação. São chamados métodos de aferição de produtividade. Não é um problema só brasileiro, só que o Brasil está identificado com o MEC. E como o MEC é uma estrutura burocrática, sobe um cara lá, ele tem três caras que ele acredita, o doutorado que ele fez, não sei aonde, de um teórico tal, e aí ele resolve enfiar a goela abaixo o modelo de educação que ele tem, mas quatro caras acreditam. Então eu acho que o MEC atrapalha, ele tem engessado, certo? Ele engessa... A gente, já no mestrado e doutorado, e eu desisti do mestrado e doutorado em 2017, né? E aí a manteneurona da PUC me ofereceu... Eu criei um laboratório de pesquisa e tal, com o Paraíso só tem pós-doc, porque a cápsula mete a mão em pós-doc, né? Porque a gente passava o tempo inteiro preenchendo um relatório, escrevendo um artigo que ninguém lê para pontuar, em revista que só é frequentada ali pelo grupo, você cria uma espécie de ambiente viciado, burocrático, você coloca burocratas lá dentro, certo? Gente que vai completar o orçamento com aquela grana, certo? Então esse universo, que é o universo meio do regime soviético decadente, né? Que combina com Brasília nesse sentido, inclusive do ponto de vista da arquitetura, aí você coloca esse povo lá e esse povo dá nota, derruba a carreira, diz o que você tem que produzir. Então, quando eu falo para terminar o MEC, é também no sentido de você deixar a educação um pouco mais parecida com a eleição americana, sabe? Você tem vários centros, descentralizado, eu acho que talvez a educação ou município... Eu tenho uma tendência, em termos de visão geral de sociedade, que está aí para teste histórico, mas assim, que a centralização em algumas áreas atrapalha, porque abre espaço para visões fechadas e burocráticas. Quer dizer, isso, na pergunta que o Bruno fez, isso teria reflexo não só na universidade, mas também no ensino fundamental e ensino básico. Ah, do ponto de vista de teorias e modas, a pedagogia é uma das áreas mais arrasadas por modas. Ou ela vai em direção à pedagogia meio marketing da escola, como a gente falava antes, ou ela embarca em autoajuda. Até porque essa colocação que o Walter fez ali da escola pública, do filho mimado e tudo, são mundos que a gente não está conseguindo conectar ao máximo a escola particular, falar assim, olha, vai ter trabalho voluntário, então vamos trazer aqui uns bolsistas, então, puxa, meus filhos vão estar misturados, vão ter acesso a outros mundos. Mas, na verdade, na prática, a gente continua cada vez mais separados, é uma fenda que só se abre. É, a escola pública, inclusive durante a pandemia, aquele mito de ensino à distância, não sei o quê e tal, isso daí, e tem famílias que... As famílias também hoje são solúveis em água. A pobreza não é só pobreza não ter dinheiro, é pobreza subjetiva, pobreza institucional, pobreza do espaço, dos processos cotidianos de contenção dos mais jovens, das crianças. Então, isso tudo está ali junto com a escola pública, né? Agora, então não há muito essa convivência entre esses dois universos, porém, também a escola pública sofre a pressão de modelos de autoajuda, modelos motivacionais na pedagogia. Essa discussão, esse debate que o Walter levantou aqui há pouco, do tema da autoestima, né? A educação, os mais velhos não podem passar valores em um, porque nossos valores são todo um lixo. Então, a escola virou uma instituição que você deve legitimar o que os jovens sentem. Essa é a tal da autoestima. Você tem que legitimar o que eles sentem e não colocá-los diante de situações que os preparam para a idade adulta e para o fato irrevogável que o mundo não está nem aí para você. O mundo não está nem aí.